Luzia é pediatra e sempre gostou de cantar, um sonho que agora está realizando depois que passou a fazer parte do coral Cuidarte, uma iniciativa da Unimed Goiânia. Eu acho que o mais importante é o entrosamento entre as coralistas e a maestrina com a gente. E o carinho que todos têm comigo, especialmente que sou a idosa do grupo, então estou achando muito bom. O coral foi criado em maio deste ano, tem 22 integrantes entre colaboradores, médicos e convidados. Guilherme trouxe para o grupo a experiência como vocalista de uma banda. Há 15 anos já que eu tenho banda, então eu já toco, há 15 anos já com a música, mas participando do coral, essa já é a segunda vez que eu participo de coral. Levar a experiência do coral e trazer a experiência também de palco, de banda, para quem não tem experiência. Então é um crescimento mútuo aqui. Encontramos essa turma a todo vapor ensaiando para a apresentação do próximo sábado. O coral vai se apresentar durante a edição especial Luzes de Natal do Bora de Bike. A apresentação vai ser em frente à sede da Unimed, na Avenida T7, que vai funcionar como um ponto de hidratação na reta final do percurso de 11 quilômetros pela cidade. O pessoal que está no Bora de Bike vai sentir esse calor de quem já está aqui para escutar o coral, vai ter esse incentivo final, vai se hidratar e escutar uma boa música. Porque realmente o coral, ele entra, uma música entra leve em nosso ouvido, acalma, tira o estresse, tira a ansiedade e eu tenho certeza que vai dar esse pique final para os ciclistas. E o convite não é só para quem está pedalando, quem está no Bora de Bike, né? O convite é para a população em geral vir assistir essas apresentações. Exatamente, quem gosta do coral está convidado para vir aqui na porta da Unimed de Goiânia e vai escutar essas músicas. No repertório do coral, além das músicas natalinas, o público vai conferir muita MPB e cancioneiro popular. É um repertório imenso, já faz várias apresentações em várias comunidades carentes, levando arte para a nossa comunidade. Comente, urgente, urgente, urgenteゆem que a porta é quem está dormindo, Vem te anunciar que nasceu o Deus menino. É Natal, é Natal, é Natal do Salvador. Amém.